Não faltou opção para quem passou o feriado hoje em Poços. O calor e o sol quente foram fontes de inspiração para quem quis passear no parque, tomar uma cervejinha ou até mesmo se refrescar numa piscina. Depois de acompanhar o desfile de manhã, muita gente foi à piscina, já que o começo da tarde foi bastante quente em Poços. As piscinas receberam um bom público. No Country Club tinha mais gente fora da água do que nas piscinas. No parque, o 7 de setembro foi animado durante todo o dia. Muitos trabalhadores aproveitaram a sombra de uma árvore para descansar. Os mais jovens preferiam gastar as energias jogando vôlei na quadra de areia ou na de cimento, fazendo caminhada ou correndo, jogando futebol, andando de bicicleta ou até mesmo fazendo manobras nem tanto radicais na pista de skate. Para quem não gosta nem de piscina e nem de ficar junto à natureza, uma boa opção foi ficar assim, num barzinho, entre os amigos, batendo um papo, tomando uma cerveja bem gelada para se livrar do calor, ou, se não, fazendo uma batucada com alguns instrumentos, convidenciando uma música bem brasileira, ou até mesmo fazendo um belo churrasquinho com carne de porco, carne de frango, não importa o tipo da carne. O importante foi que quem quis teve um feriado muito animado aqui em Poços. Mas depois de tanto sol e calor durante todo o dia, uma chuvinha no final da tarde refrescou o clima e trouxe um pouco de umidade para o ar, já que de manhã e no começo da tarde o ar estava bastante seco na cidade.